E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês aqui no canal. Lembrando que esse Conselhos Lúdicos é um recorte da nossa live na Twitch TV, que estão acontecendo diariamente, sempre que a internet permite. Então se você ainda não segue o Aftermath na Twitch, vai lá, procura por AftermathBG na Twitch TV, segue a gente. E se você for o Amazon Prime, já escorrega teu Prime, que não custa nada pra você, já está incluído na sua assinatura mensal ou anual do Amazon Prime, mas ajuda o Aftermath com uma graninha por mês. Mas antes de começar, eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath no PicPay, que colaboram mensalmente com a nossa criação de conteúdo. Se você quer se tornar um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer um dos três planos que você participa do nosso grupo do WhatsApp e tem sorteio de jogo, de bolsa, de um monte de coisa bacana todo mês pra quem apoia o canal. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Stand 42, que é uma loja física e virtual, ou seja, você durante a pandemia pode ir no site, comprar, que o Lucas vai embalar e mandar pra qualquer lugar do Brasil. Há turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal, camisa, porta-dado, caneca, um monte de coisa relacionada a jogo de tabuleiro. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente irado pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreva, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se sair de casa usar máscara, até mais. Após a pandemia, gostaria de iniciar alguns amigos no hobby. Melhor seria chamar todos ou no individual. Quantos amigos são? Bota no chat aí, quantos amigos são, já que tu tá aí. Volta de 4. Beleza, 4 a quantidade de gente que eu quero. 4 pessoas? Chama junto, pega um jogo bacana pra 4 pessoas e joga. É o ponto correto. Você consegue pegar um jogo maneiro, botar um jogo maneiro na mesa pra poder jogar. Só que é o seguinte, seria bom você ter mais ou menos uma ideia do que essa galera curte. Porra, tu não vai pegar um jogo pra 4 e vai pegar um Gaia Project, um Terra Mystica e já botar pra galera. Não. Vai suave ali. Vai suave e tal. Tu já conhece mais ou menos os que são seus amigos? Uma outra parada que é fundamental. Não força a barra, mané. Não força a barra. Não força a barra de jeito nenhum. Se os caras não quiserem jogar, não joga GG. Joga suave, pega jogo suave, explica a regra, vai dando dicas jogando. Tenta ser o cara mais agradável do mundo na hora que tu estiver jogando. Cara, agora tem uma pergunta que o Murilão fez e que por mó galera fez. Ah, o valor do On Mars. Jogos da Mosaic a R$ 800, sacou? Aí o Murilão botou, Mosaic os seus jogos caros. Faz bem ou mal ao hobby? A gente fez uma conta junto aqui outro dia. Se eu trouxer o vinho de lá de fora, pagar todos os impostos, tudo certinho, vai sair R$ 1.200. Então R$ 800 comparado com R$ 1.200, são R$ 400 de diferença. Se você comprar pela Mosaic os jogos que ela está trazendo. É caro? Claro que é caro. Caro pra cacê. R$ 800 é uma grana. Mas você não tem como conseguir o jogo de maneira mais barata do que isso trazendo pro Brasil. A não ser que você viaje lá pra fora e compre. Que é uma parada que eu cogito absurdamente. Cogito muito pegar uma grana, viajar pro exterior, curtir e ainda trazer esses jogos. Aí eles não vão sair R$ 800, nem a R$ 1.200. Você vai comprar mais barato lá fora e trazer pra cá. Mas tirando isso, o preço deles são caros. O que me incomoda mais hoje em dia, nesse processo da Mosaic, é o esquema de botar os manuais em inglês. O que eu entendo hoje é que a Mosaic está pegando o jogo que já está pronto, trazendo pro Brasil e liberando o manual em português de maneira digital. Eu não vejo problema do manual em digital, problema nenhum. O único problema é, será que isso vai virar uma prática de simplesmente não vamos localizar o jogo? Você vai comprar o jogo com todo o material em inglês lá dentro e o manual em português você pega na internet e vai ler depois. Mas enfim, não é barato. Mas é mais barato do que você for trazer sozinho lá de fora. A minha recomendação é, guarda uma graninha, depois que prepara uma viagem pra Portugal, prepara uma viagem pro exterior pra um lugar que tenha bastante jogo de tabuleiro que você consegue esses jogos e traz ele. Mas eu não acho que é um bem ou um mal. Ah, faz mal trazer jogo de R$ 800. Não faz. Se fizesse mal, não tinha a maior galera comprando. Já esgotou vinhos. O Ricardo botou no chat aqui antes que tinha acabado vinhos, cara. Esgotou vinhos. Simplesmente acabou. E tá, R$ 800 prata. E vinhos é um jogo que eu quero pra cacete. Quero muito. Não, botei dinheiro nisso. Prefiro chegar, segurar uma graninha ali e ir lá pra fora. Mata a saudade de viajar. Ainda trago os jogos que eu quero. Ah, Escape Plan e Kanban e pré-venda esgotada, cara. Tá fazendo mal pro mercado? Você injetando essa grana absurda no mercado de jogos de tabuleiro. Três jogos. Três jogos não. Quatro jogos. Porque eu acho que o On Mars também já tá esgotado, né? Quatro jogos na casa dos R$ 800 e poucos. Eu duvido muito que tenha sido feito mais de 500 cópias disso aí. Até porque, na moral, a editora em questão não deve ter entrado em print mundial. Ela tá pegando essa parada que já tá lá guardadinha, que já tá pronto e trazendo pro Brasil. Isso é Kanban, Escape Plan, vinhos e On Mars, que tá no estoque e vão trazer pra cá. Porque se fosse produção, por que não fazia em português o manual? Tem português de Portugal. E o pior das hipóteses, ó, o manual é português de Portugal. A Devi fazia isso. Porrada de jogo da Devi vinha pro Brasil como português de Portugal. Eu queria muito vinhos. O Fabrício, jogador e colecionador, queria absurdamente o vinho. Os mais 800 prata, hoje não. Ainda mais sem projeto, não tô arrumando projeto de arquitetura nenhum. Tá pra entrar, mas não entrou. Então não tem como mesmo. Essa pergunta aqui é muito maneira. Acho que rankings, como os de BG, do BGG, do Board Game Geek, podem atrapalhar porque acabam soterrando bons jogos. O que acha? Cara, eu acho o seguinte, isso vai mudar a cabeça fraca de cada pessoa. Quando eu digo cabeça fraca, eu tô falando que a pessoa é fraca, burra ou limitada. É a cabeça fraca de conhecimento na área de jogos de tabuleiro. O cara quando começa, vou te dar um exemplo meu, Fabrício. Quando eu fui fazer uma grande compra, eu tava começando a comprar direto, isso foi em 2011. Quando eu viajei pra Las Vegas, que é essa viagem que eu fiz uma compra absurda, que eu falo pra todo mundo que eu comprei pra cacete e tal, não sei o que. Eu me baseei no ranking do BGG. Eu procurava, que era um jogo de fantasia medieval, eu via qual era o maior no ranking. Aí tava o Decent, compra. Ah, vou querer o Decent, vou querer esse, vou querer aquele e tal, não sei o que, não sei o que. Eu que era fraco de conhecimento em jogos de tabuleiro, o ranking me ajudou a balizar o que eu queria trazer. Então as pessoas tem que entender que quando a gente faz qualquer tipo de ranqueamento, não é uma verdade absoluta. É primeiro pra dizer qual o gosto que você tem, o que você curte, o que você acha maneiro jogar, o que você gostaria de estar jogando ali sempre. Mas é até pra o cara poder balizar o que ele vai comprar. Hoje, por exemplo, o Aftermath tem dois vídeos, que são os jogos essenciais. Um feito em 2017, outro feito em 2019. Pra que serve essa lista? Pra eu mandar em alguém? Ah, vou mandar você comprar isso, vou mandar você comprar aquilo? Não, não. Essas listas servem pra ajudar o cara que tá começando a ter uma ideia. Pô, o Fabrício indicou esse jogo pra duas pessoas, indicou esse jogo aqui pra quatro pessoas, esse pra seis, esse aqui pra quem não gosta muito de jogar jogos, pra uma galera mais casual. E vou te ser bem sincero, esse tipo de conteúdo pra quem tá começando é sensacional. Porque hoje em dia, o cara no Brasil, porque quando eu fiz o meu lá atrás, era 2012, eu não tinha loja no Brasil com a quantidade de jogos que tem hoje. Eu tinha que aproveitar uma viagem pra gringa pra trazer o máximo possível que me interessasse. Entendeu? Então, cara, tive que, porra, eu não ia pra Las Vegas todo ano, toda hora, pra poder ficar comprando. Tinha que fazer uma lista mesmo ali, coisa e tal. Então, pra quem tá começando, o cara fala, porra, a minha família é mais casual. Vou pegar essa lista do Fabrício pra ter uma ideia do que ele tá falando. Então, a grande questão dos rankings é essa de você realmente dizer quem é o melhor ou não pra você e poder apresentar pra galera. Por exemplo, o Top 100 do Aftermath apresentou um monte de jogo pra uma galera que nunca tinha ouvido falar daqueles jogos. Teve um cara que me mandou uma mensagem no outro dia e falou, caraca, eu ouvi tu falar do Pueblo. Fui procurar aqui. Achei ele interessantíssimo. Eu vou pra Alemanha. Eu não sei se o cara foi, porque o cara mandou essa mensagem quando acabou o Top 100 do Aftermath ou quando o Pueblo foi falado, eu não me lembro agora. Ele falou, pô, vou pra Alemanha, vou procurar num brechó lá. Porque eu já falei em vários lugares que os brechóis da Alemanha você consegue jogos irados como o Pueblo, como o Packing Stack, que são jogos maneiríssimos que não tem no Brasil e que o ranking que o Aftermath fez apresentou pra galera esse tipo de jogo. Então, use os rankings, as listas de top 10, top 5, top 4 com sabedoria. Pra você que tá começando te ajudar a conhecer novos jogos. Depois que tu ficar malandro, cara, ranking não vai te influenciar em mais nada não, mano. Ranking hoje não me influenci em nada. Mas eu me lembro que quando eu comecei a acompanhar que o Porto Rico era top 1 do BGG, eu falei, caraca, tem que ter Porto Rico. Aí piorava, porque quando eu conversava com as pessoas que já jogavam e falavam, pô, eu queria conhecer Porto Rico. Aí geral, porra, Porto Rico é bonzão, Porto Rico é maneiro. Porra, meu hype é lá em cima, explodia. Eu ficava maluco, meu irmão. Eu entrei numa loja de brinquedos no North Shopping, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu olhei, tinha um Porto Rico. Peguei e botei mais no braço e comprei. Tá bom. Fui comprar presente pra criança e comprei o Porto Rico pra mim. A galera tá parando de jogar por causa do distanciamento social. Perde a graça no digital? Cara, eu só sinto falta mesmo de estar próximo das pessoas e poder estar ali, próximo, trocar ideias, zoar na cara e tal, não sei o quê. Mas o que eu mais fiz nessa quarentena foi jogar jogo de tabuleiro em versões digitais, tanto no Board Game Arena, no BGA, como versão da Steam. adaptações incríveis. A gente jogou um Inge Spam semana passada, foi sensacional. Porra, tá? Uma ótima adaptação. Então, pra mim, não é que digital não tenha graça. É tão maneiro quanto. É tão maneiro quanto. Só que eu prefiro o presencial, porque tudo presencial é melhor, né? Tudo ali com a galera zoando, brincando, comendo uma paradinha, bebendo uma paradinha, falando merda, é muito mais maneiro do que ficar só no ambiente digital. Qual seria o erro gravíssimo que lhe faria parar qualquer jogatina e ir embora? Desrespeito com qualquer uma pessoa da mesa. Já estive muito próximo de levantar e parar de jogar por causa disso, por desrespeito com pessoas e tal, papapá, com papo merda. Tinham pessoas próximas a mim na mesa, mas a pessoa que fez isso não é uma pessoa próxima. A pessoa que deu esse gatilho de tipo assim, vou levantar, vou parar de jogar, não quero mais ideia com esse maluco, não é uma pessoa próxima a mim. mas tinha outros amigos meus próximos. Então eu acho que a parada mais fundamental é o respeito na mesa. A gente brinca, a gente se zoa, mas a gente tem que se respeitar absurdamente. Qualquer um que esteja jogando ali que se sinta superior do que o outro por causa de um joguinho com pedaços de madeira, dados para rolar e cartinha, não cresce comigo. E já entra na listinha ali, meu amigo, na listinha de gente que eu não quero mais jogar e não divido mais mesa mesmo. Simplesmente não divido mais mesa. Aí você está na pergunta aqui, considera o Tusk uma expansão essencial para o Beach Country? Não sei, brother. Eu nunca joguei o Tusk. Então realmente eu não sei se ele é essencial ou não. Você poderia apontar duas coisas que gosta muito no Magic e outras duas que considera problemática? Ele está falando do Magic the Gathering, que eu falei bastante no vídeo de ontem, do Richard Garfield, e que é um jogo que eu jogo grande parte da minha vida. Fiquei 20 anos longe, mas voltou com força total. Dois pontos positivos. A variação de estratégia dele, você montar um deck, decks tendo comportamentos completamente diferentes, um deck que bate muito, é que ganha vida, qualquer um dos dois pode ganhar e vai depender de como cada jogador se posicionar na mesa. Magic, ele é literalmente diretamente ligado a um pouco de sorte, porque depende do que vem na sua mão, mas é o jogador saber pilotar. Então você pode ter um deck agro que bate pra cacete e um deck de vida, de live game. Um é completamente oposto do outro. Você não sabe quem é que vai ganhar, vai depender muito do comportamento de como cada um vai jogar. Então isso é uma parada que eu acho irada no Magic. A estratégia de montagem de deck dele e a competitividade dele. São os dois pontos positivos. O competitivo do Magic é muito bom. Os dois pontos negativos, eu acho que o Magic não seria o que ele é hoje se você não tivesse um mercado de Magic gigantesco movimentando uma grana absurda. Então um ponto negativo seria talvez o custo do jogo físico. Você jogar Magic fisicamente, você não consegue ter uma variação absurda de decks e cartas, a não ser que você gaste uma fortuna. Então pra mim isso seria um ponto negativo o outro ponto negativo, eu poderia falar o formato de rotação, mas o formato de rotação ele é fundamental fundamental pra que o jogo se mantenha, pra que o jogo continue ali respirando. Então a gente precisa disso. Talvez o segundo ponto seja o banimento das cartas. Porque eu penso o seguinte, os caras já estão um tempão nesse trabalho fazendo isso e até hoje sai carta que tu tem que banir porque a combinação ficou absurda e não tem como deixar os dois juntos porque senão tu vai se prejudicar. Então meus dois pontos negativos seriam isso. O preço que é proibitivo pra uma grande quantidade de pessoas na versão física e o banimento de cartas. Por que fazê-las? Se eu já sei que eu vou ter que banir depois. Vamos tentar melhorar esse entendimento do jogo pra não ter que ficar banindo cartas. Então seriam esses os dois pontos negativos e os outros dois pontos positivos. Qual jogo você recomenda dos últimos lançamentos que tiveram? Cara, esquecendo o valor, esquecendo a facada de 800 reais também dos jogos aí, Vinhos é o jogo que eu mais recomendo. Mas, no geral, o Cryptid, que tá 170 pratas na estante de 42. Cryptid, merreca. Tá baratinho, baratinho, baratinho. Preço de pinga, mano. 170 pratas. Então é o jogo que eu recomendo fortemente aí. Tá com preço muito bom.